Mega Inauguração, exclusivo Lounge Pia, do nosso amigo Wellington Guedes, rua Pio 12, número 368, setor Santa Maria, Jatai. Soca, 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 so Com BJ's presente, BJ e Gino RV, BJ Marcos Araújo e BJ Gami. BJ e Gino RV, o brabo online. Soca, 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 soca. Toma si faça de soca, soca, soca. Soca, soca. Soca, 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 soca. É a funk do momento, bota pra bombar. A-ha.